A pergunta de hoje vai para os amantes de MPB. Você sabe quem compôs a música Minha Namorada? Hoje na história! Se você falou Carlos Lira, então acertou! E hoje, dia 11 de maio, é aniversário dele. Lira é um cantor e compositor integrante da primeira geração do movimento musical Bossa Nova, ao lado de talentos como Ronaldo Bôscoli, Tom Jobim e João Gilberto. Entre suas músicas mais conhecidas estão Maria Ninguém, Ciúmes e Minha Namorada. Durante o regime militar, o artista optou pelo auto-exílio. Ele gravou dois discos no México e, quando retornou ao Brasil, lançou o álbum Herói do Medo, que fala sobre os sofrimentos causados pela ditadura, de 1964. Esse disco foi censurado e Lira saiu novamente do país e retornou somente em 1976. Mais recentemente, em 2018, o cantor fez um show para comemorar os 60 anos da Bossa Nova. Mas pode ser...